Há 12 anos e bati 7 punhetas nesse livro. Ah, valendo! No outro dia, até para mijar, me doía esta menina. Mas só para chegar a uma emenda da beira ao frente dos meus amigos e dizer hoje bati 7. Filha da puta do Ricardo, o meu amigo tinha a picha ao dobro da minha, eu bati 9. E como é que estás com a picha? Todo foder. Hoje estou a tiro 9. Esse cabrão sempre teve uma picha muito grande. Na altura, é tipo o T. Esse gajo, eu lembro que eu metia o braço de fora, o gajo metia a picha dele ao lado e a dele era mais ou menos agressor do meu braço. O puto com 14 anos, atenção. E a gente vai poder fazer a picha agora. Eu era magrino, não. Mas o cabrão conseguiu fazer dois filhos. Ou uma portuguesa. Ou uma chinesa devido a conseguir-se. Dizem que a chinesa tem a minha apetite. Aliás, basta vocês verem como é que é o sushi, né? Um bocadinho. Os chineses fazem o sushi à imagem da sua própria... Só os chineses japoneses. Os japoneses têm a forma de ter pílula pequena, não sabias. E as chinesas têm a forma de ter cona pequena. Esse é que os japoneses, não fodes chinesas. Só fodes japonesas, não percebes. Não, é gris. É bem, é gris. Tinhas meus 13 anos quando aprendi a bater na punheta. Disseram que era agora o sexo, mas é uma grande treta. Eu vi aos meus amigos e desculpia. Às vezes depressa, outros devagar. Ao risco de manchar-vos a cueca. Quando bates o quê? Uma punheta É o parque de seus braços, não é seus braços. Ai, oh! Pois não tem nexo. Ai, oh! Punheta não é sexo. Ai, oh! Grita, já é mal. Ai, oh! Canta! Canta, cabrão! Este é o parque que eu gosto mais. Obrigado. Tu és capaz de poupar a voz a esta música toda só para me fazer as nerds. Ai, oh! Grita, já é mal. Vai! Ai, oh! Canta! Canta, cabrão! Eu tenho que imaginar quando esta música for assim para o iTunes. Os meus detratores, ou seja, os fãs que vão em carreira vão todos comprar esta música. Obrigado. Todas. Estão a ver-se espalhada toda a fazer o jantar para os maridos e eu ouvir esta música e cortam a música e só metem. Canta, cabrão! Aposto. Aposto. Já estão mesmo a ver elas todas na fila do concerto do Tony Carreira. Já em mão canta, cabrão! É o meu sonho! Um dia, sabe que eu era para ir ver o concerto do Tony? E, bá, tinha o dia de cinto lá de lá. Foi o dia 26. Porque eu tenho um amigo meu que te dizia, pá, preciso de comer, preciso de comer. Então, tá, é a guitarrista do Tony. E o gajo diz, pá, Germão, vai ver a gente e tal, pá, e depois vais lá ao camarim, ó pá! Pô, Nuno, estás a usar, quer dizer, ó. Era a coisa mais hipócrita. Só o mal do homem e depois ia lá comer croquetes à pala do homem. Também não tenho nada para isso. Eu sou cabrão, mas não é esse ponto. Mas sou cabrãozinho, eu sou filha da puta. Mas se fosse um concerto do Leandro era gajo para ir comer croquetes. O concerto do Leandro ia. Era gajo para ir. E à vontade. Foi num quiosque no Porto, comprei a minha primeira Playboy. Agora já ouvi isto. Corri para a casa do banho, a ouvir músicas do Toy. Saquei o malho e sacudi dez vezes. Cheio a parede do Café Repesos. Eu não sabia o Café Repesos. Era na rua da Algaria no Porto, mas já nem fiz. Já fechou. Saquei o malho e sacudi dez vezes. Cheio a parede do Café Repesos. Mas no outro dia o pior aconteceu. Depois de sete punhetas, um colhão cedeu. Me dizem vocês. Ai, oh, isto não tem nexo. Puxa! Ai, oh, punheta não é sexo. Ai, oh, grita Jaimão. Ai, oh, canta cabrão. Não tem até parece que vai saltar os olhos. Ai, oh, grita Jaimão. Ai, oh, canta cabrão. Não tem até o outro também. Próximo sem pára. Para a alegrina de saltar a pára. Quem foi o... Pá, isto era verdadezinho. Batei na punheta e não dava borbulhas. O caralho. Quer dizer, se eu tês duas ou três, não. Não era sete. Quem foi o filho da puta que disse que isto não dava borbulhas? Bati tanta punheta que o da pista saiam seguras. O pior da acne, eu pus a inserção visível ao olho no fogo. Logo a mim, por azar, tinha-lhe aparecer o quê? Aqui no cu. E lá. Ai, oh, isto não tem nexo. Puxa. Ai, oh, punheta não é sexo. Ai, oh, grita Jaimão. Puxa. Ai, oh, canta cabrão. Ai, oh, grita Jaimão. Ai, oh, grita Jaimão. Ai, oh, canta cabrão. Eu não preciso fazer uma t-shirt. Isto é o que eu fiz. Já é mal para trás. Canta cabrão. Isto é o que eu falo. Eu vou fazer. É só faço. Mas eu a ofereço. Não sou como tu, julgo. Fudeiros. 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 O que eu quero ver é os meninos. Eu tiro fotografia. É. Entrarem num vosso emprego. Ele deve ser vestido. Eu entro. Eu entro. Eu entro. Eu entro. Ah, mas alguém tem um emprego que não seja guarda prisional. Isto é fácil. Eu entro. Eu entro. Eu entro. Este ano por acaso não posso ir. Estou lá em cima no norte. Agora é dia 7. Eu entro. O ano passado fui com a Camila Ferreira e com o Alex. Tentar à cadeia. Mas é aquela cadeia muito fina ali. Carreguera. Aquela muito fina. Uma cadeia aqui ao pé da Belas. Senhor. É muita fina, pá. Eu trouxe uma cadeia de 5 estrelas. Estou lá a cantar o ano passado. Os gajos gostaram. Os presos, velho. É. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. Cita vermelha. Olha lá. Depois de continuar a música, não esqueço. Não sei porquê. Não sei porquê. Conceito raco. Homossexual. Ai, oh, isto não tem nexo Ai, oh, punheta não é sexo Ai, oh, grita, Jaimé Ai, oh, canta, canta, cabrão Ai, oh, isto não tem nexo Ai, oh, punheta não é sexo Ai, oh, grita, Jaimé Ai, oh, canta, canta, cabrão Ai, oh, canta, cabrão Ai, oh, canta, cabrão Ai, oh, canta, cabrão Ai, oh, canta, cabrão